Ao que parece sim, Amadeu. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. No mês passado, a Polícia Militar apreendeu pouco mais de 40 armas de fogo. Esse mês de agosto, já foram apreendidas 23 armas. Nós estamos no dia 12, então a média se aproxima de duas por dia. E 50%, 11, no total de 23, foram apreendidas pela Rony. A gente conversa agora com o Comandante, Coronel Raimundo Souza, para nos dar mais informações. Coronel, em que tipo de circunstâncias essas armas estão sendo apreendidas? Boa tarde. Boa tarde. Muitas das vezes essas armas são apreendidas em poder de pessoas que estavam em uma situação, que a gente pode dizer, de fundadas suspeitas e razões para a prática de crimes. Não temos nenhuma dúvida, a maioria das vezes, utilizando motocicletas, que também são utilizadas como meio para a prática de delitos. São pessoas em deslocamento que são abordadas no meio da rua. Com certeza. Nós temos só um caso de, lá no HBB, que nós recebemos informação de populares em que pessoas estavam realizando o tráfico de entorpecente e lá naquela área, para a proteção do crime que eles cometiam, eles usavam arma de fogo. Mas o resto, estou dizendo, foram feitos em abordagens pelo BP Rony. Coronel, há um número expressivo de armas sendo apreendidas. Só a Rony, 11 armas, 23 no total, em 12 dias pela Polícia Militar. Esse incremento, essa proposta de pagamento, ou de incentivo, podemos dizer assim, ao policial militar, de alguma forma está, de fato, estimulando? É, eu não tenho nenhuma dúvida que vai estimular, sim. Não tenho nenhuma dúvida disso, porque o policial já comenta isso de forma muito positiva. Isso é muito bom, tanto para o comando da Polícia Militar, como para o próprio Estado. Mas o resultado que está acontecendo se dá exatamente em razão desse reforço policial. Nós tivemos aí várias demandas no mês de julho, nós tivemos muitos festejos, o veraneio, que teve muito deslocamento de policiais. E hoje a Polícia Militar já está aí com uma quantidade de 23 armas apreendidas até hoje, e isso é um bom resultado. Significa dizer que nós estamos tirando o instrumento que está sendo utilizado por as pessoas para a prática delituosa ou, muitas vezes, até, quem sabe, até em práticas de homicídio. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não? Tiago, o que é feito com essas armas? Qual o destino delas? São reutilizadas pela polícia? São inutilizadas? O que ocorre? Amadeu, essas armas são conduzidas para a central de flagrante, onde são realizados lá os procedimentos de autuação em flagrante de delito, de acordo com o caso, se for pessoa maior de 18 anos, vai para a flagrância. Depois essas armas são encaminhadas para a justiça, acompanham lá todo o procedimento que foi realizado pela Polícia Civil. O interessante dizer é que nós também, além de fazermos a apreensão e fazermos a devida entrega na delegacia, nós também colhamos todas as informações inerentes à arma. Fica catalogada. Fica catalogada no nosso registro. Então, uma arma, por exemplo, uma pistola 24-7, que tem a numeração SDT 08333, essa arma foi apreendida. E não há razão, por exemplo, dela voltar a circular, não ser que haja um outro crime para subtrair de forma violenta ou com a grave ameaça essa arma. O fato é que todas as armas que são conduzidas à central de flagrante, elas também são catalogadas no nosso registro. E é importante dizer que todo esse trabalho que a Polícia Militar vem fazendo, aí por orientação do nosso comandante-geral, do nosso subcomandante, é exatamente ter resultados positivos. Para você ter uma ideia, no final de semana passada, nós passamos quatro dias sem ter homicídios na capital. Então, isso resulta exatamente da atuação planejada e consistente que a Polícia Militar e a Polícia Civil vêm fazendo em todo o Estado. Queremos agradecer ao Coronel Souza, comandante Tarroni, pelas informações que nos trouxe. Portanto, a apreensão da arma também ajuda a prevenir outros crimes, ensejando na redução dos índices de violência na capital. Amadeu.